E o Palmeiras, eu acho que passa pela maneira como o seu técnico imagina o futebol, né? A entrevista dele depois do jogo me parece bem desconectada do que foi a partida, né? O São Paulo esteve mais próximo, inclusive, da vitória e pagou caro por ter um goleiro irregular que aceitou um gol na falta, uma bola que ele praticamente não tinha barreira, tomou o gol. O goleiro abriu, botou um cara na barreira, ele não pode tomar o gol. Simples assim. A falta frontal sem barreira, você não quer barreira, amigo. Então você é o responsável, tá? Porque aí você tem toda a visão. Você tem toda a visão. É diferente. A barreira, quando o cara bate bem a falta, dificulta. Ela passando pela barreira, está muito em cima. Muitas vezes o goleiro não consegue chegar, se for uma falta muito bem cobrada. Agora, sem a barreira, você tem toda a visão, você vê toda a trajetória da bola. E ele não conseguiu fazer a defesa. Ali o jogo muda. E o empate acaba parecendo justo, porque o final do jogo é com o Palmeiras melhor. E os dois técnicos muito preocupados em não perder. Tanto que o Scarpa e o Benítez ficaram no banco até o final. E um dos dois entrou no jogo. Os caras que poderiam dar mais criatividade, dar um passe para gol, criar uma jogada de vitória até. E os dois fizeram isso. Porque são dois técnicos preocupados em não perder. O Abel, mais ainda do que o Crespo. Mas o Crespo, em alguns jogos, tem esse comportamento. E foi o que eu vi na terça-feira. O Atlético é sempre aquela coisa do... O Cuca corrige os erros dele mesmo, porque o time começa mal e melhora. Tem muitos bons jogadores, né? Então ele consegue... O Zarate faz a jogada, o Hulk sempre participa e score. O Nath faz o gol. Ótima combinação. E o segundo tempo da gol do Galo foi bom. Criou situações logo de cara. Uma mudança drástica. Mas o primeiro tempo foi bem fraco. Com um domínio amplo do River Plate. E o Atlético praticamente não ameaçava. Ficou ali só torcendo para acabar o primeiro tempo. Então acho que foi uma atuação desequilibrada do Atlético. Mas conseguiu a vitória porque foi bem melhor no segundo tempo. Agora não vai ter o Nath no próximo jogo, que é um problema. Eu acho que esse campeonato não tem nenhuma equipe que, na minha opinião, nem o Flamengo, por causa daqueles jogos ali, que tem a consistência e você fala, esse time atingido. Talvez atinja no decorrer da temporada. Um desses times consiga atingir uma maturidade no seu jogo. Mas hoje eu não vejo dessa maneira, não. Acho que são todos bem inconstantes. E o próprio Flamengo, nesse jogo do 4x1 sobre o Olímpia, não placar, não revela o roteiro do jogo. E os momentos nos quais o Flamengo se arriscou também diante de um adversário fraco, mais fraco entre os sobreviventes nessa altura da competição.